Meu mano André Mendes te pega de um jeito certo Te pega de quatro e tá com o piru de ferro Meu piru é de ferro, meu piru é de ferro Vou socando na sua tchaca Socando, 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 socando Que nem Marcelo Meu piru é de ferro, meu piru é de ferro Vou socando na sua tchaca, socando que nem Martelo Meu piru é de ferro, meu piru é de ferro Vou socando na sua tchaca, socando que nem Martelo Só a Sofia quer fuder, só a Sofia quer fuder Vou te socar, vou te socar, vou te socar, 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 socar Até de manhã, até de manhã Vou te socar, vou te socar, vou te socar Tá cheia de fogo? Quer sentir a pressão do caralho? Imagina meu pau, um soquete e a sua buceta, um dente de dente de dente de ar Meu piru é de ferro, meu piru é de ferro Vou socando na sua tchaca, socando que nem Martelo Vou socando na sua tchaca, socando que nem Martelo Socando, 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 socando que nem Martelo E aí, malu rique, TDA? Pra mim deu mais briga, danada Meu, meu mano André Mendes, te pega de um jeito certo Te pega de quatro e taca o piru de ferro Meu piru é de ferro, meu piru é de ferro Vou socando na sua tchaca, socando, 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 socando que nem Martelo Meu piru é de ferro, meu piru é de ferro Vou socando na sua tchaca, socando, socando que nem Martelo Tá cheia de fogo? Quer sentir a pressão do caralho? Imagina meu pau, um soquete e a sua buceta, um dente de dente de dente de água Meu peru é de ferro, meu peru é de ferro Vou socando na sua tchaca, socando que nem martelo Vou socando na sua tchaca, socando que nem martelo Socom, socão, 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 socando que nem martelo É o Rick TDA, hein porra? Tá maluco? O cara é o rei do Youtube, só nela